Não é sobre fisgar o peixe. Estar na água é muito mais que isso. Confraternizar com os amigos, fazer aquilo que se gosta, sem se preocupar com o que está acontecendo lá fora. Aqui temos um estilo de vida. Se tem água, a gente se entende. Good Vibes Fichem Brasil